O futuro de Anna está nas mãos da justiça. Diante de tudo que ouvi das partes, ficou claro que o Sr. Johnson reconheceu Vitória como sua filha legítima. Apesar da Sra. Johnson ter confessado que a menina é filha de outro homem, o Sr. Johnson tem o direito de... Não, o Sr. não pode permitir que ele fique com minha filha. Sra. Johnson, por favor. Hoje... Estou com a cabeça em outro lugar. Em Anna. Não sei, estou sentindo alguma coisa, um aperto no peito. Novo Mundo.